Música Eu sou licenciada em Design e Comunicação Já pintava há muito tempo, Moraes, sempre fiz isto, desde que andava na escola Só que isso foi evoluindo de um hobby para o campo profissional E hoje em dia costumo fazer estudo de trabalhos para marcas ou eventos Música Neste contentor para o Nescafé do Oxê Gusto A ideia era retratar um pouco os produtos deles e uma das máquinas da marca O Nescafé do Oxê Gusto é conhecida por ter cafés diferentes E eles têm um slogan que diz que o café não é só de uma cor E eu achei que isso se apropriava aqui à ideia Ajudou um pouco com a mancha de cor Música 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 Tchau, tchau.